Rapaziada, se liga na técnica desse ribeirinho pescar com arpão, rapaz, ele vai com a canoa por cima dos brejos ali, ó, e vai acertando o peixe com a zagaia ali, ó, já encheu a canoa de peixe, e olha só, rapaz, o ribeirinho faz cada coisa, rapaz, é top demais, né, a pescaria deles é shopping.